O Serviço Nacional de Orientações e Informações sobre Drogas, o Ligue 132, já atendeu mais de 19 mil pessoas em 2014. O principal motivo das ligações, 47%, foram dúvidas quanto à dependência de cocaína e derivados como crack. Para atender a essa demanda específica, o serviço conta com uma área especializada para casos de cocaína. O Ligue 132 é um serviço de graça que atende hoje usuários de drogas e familiares de dependentes químicos. Funciona 24 horas por dia, todos os dias, incluindo finais de semana e feriados. De Brasília, Carolina Rocha. O Ligue 133